A categoria pigmentos orgânicos. Por gentileza, eu solicito a presença aqui no palco do Vailton Mendes, gerente industrial da Skylac, e Gabriel Rodrigues, diretor comercial da Sinteplast, vão fazer o anúncio e entrega deste prêmio. Pigmentos orgânicos, as empresas finalistas, Basfi, Clariant, Sun Chemical e Transcor. E o vencedor é Clariant. Mais uma vez aqui no palco, a equipe da Clariant, recebendo o seu prêmio pigmentos orgânicos, a categoria. Muito obrigado a todos vocês. Estamos ganhando o prêmio de pigmentos orgânicos também, além de dispersões. E para a gente é uma alegria tremenda, porque também o mercado é muito difícil de ganhar e sempre com mais concorrentes.